Bom dia, gente! Hoje eu vim aqui mostrar uma peça que Chayane fez. Olha, é uma capinha de celular, só que é diferente da dela. Olha, é pra apanhar no... é pra homem, gente. Essa aqui, ó, foi meu cunhado que encomendou pra ela fazer, ó, que é a alcinha pra apanhar no cinto, né? Pra colocar o celular, que a pessoa carrega o celular no bolso, fica ruim, né? Aí ele mandou ela fazer, é diferente da dela. Ó, gente, é diferente da dela, tá vendo? O tamanho é o mesmo, ó. Mas maior um pouquinho, eu acho. Olha, tá vendo? A dela é de alça assim, ó, e ter esse pontinho aqui, ó. Olha, tá vendo? Aí, ó. E ele quis assim, ó. Sem os pontinhos, só mesmo um ponto baixo, né? Tá vendo? E aí, põe as duas alcinhas aqui, ó, tipo aquelas riatinhas que tem de calça, né? Calça jeans, short, pra poder colocar o cinto pra ficar o celular. Eu vou apanhar aqui, gente, isso aqui, ó. Dá trabalho pra me apanhar isso aqui, eu não acerto apanhar não, viu, gente? Isso aqui não, pelo amor de Deus. Olha. Tá vendo? Já é bem apertadinha mesmo, gente, ó, pra poder o celular não cair, ó. Ó, tá vendo? Aí ele pediu mais maiorzinha aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ficar assim, gente, ó. Assim, ó. No... Na calça, né, no caso. Ele põe assim, a riata e vai ficar assim, ó. Os dois assim, ó. O cinto passa aqui e fica assim, né, na calça. Pra não... Porque pra apanhar no bolso, o celular fica apertado pra quem trabalha, né, gente? A pessoa fica baixa, levanta, aí fica difícil. Aí ele pediu pra fazer assim, ó, e vai ficar assim. Pra tirar também, gente, é um sufoco pra mim tirar ela, né? Só a minha filha que acerta. Olha, mas fazer assim e sai ligeiro. Tá vendo? Olha. Aí ficou assim, gente, ó. Usou essa agulha aqui, gente, ó. A agulha 2,5, não vai focar, né? 2,5, tá vendo? A agulha do tapeceiro pra costurar a alcinha. Olha. E essa linha aqui, ó. Que ela tá nesse prático aqui da Grafix, mas ela é linha lisa. Tá vendo? É a linha lisa. Que eu uso. Tá vendo, gente, ó? Aí ficou assim, ó. Não vai ter como eu mostrar usando, colocando lá no... Como ele vai usar no cinto, né, gente? Seria bom, mas não vai ter como, não. Aí vai ficar assim, ó. Olha. Eu gostei da bolsa, gente. É diferente porque a daqui tem os pontinhos frufruzinhos, né, ó. Mas como é pra homem, né? Aí ele preferiu fazer só o ponto baixo. Não com essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Olha. Em vez das riatas aqui também, ó. O que a Chayanne fez outra também, que foi em comenda também, que foi mais pequena. Colocou aqui atrás, assim, ó. Duas riatinhas, tá vendo? Pra poder colocar. Né? Ficou boa, né? O tamanho ficou bom. Ficou apertado. Que essas bolsinhas já é apertada mesmo, gente. Pro celular não cair, né? E como a pessoa põe, pra mim fica difícil colocar, né, gente? Mas é o mesmo tamanho, ó. Olha, vocês, ó. Maior um pouquinho, tá vendo? Que ele pediu maior um pouquinho, assim, ó. A de Chayanne é quase a mesma conta, olha. Tá vendo? E a dele, não. Ele pediu mais maior um pouquinho, né? Então, essa aqui foi a peça que Chayanne fez. Não é eu que faço, gente. É Chayanne. É Chayanne que faz, gente. Olha ali, ó. Tá vendo? A agulha é pra costurar só a alcinha aqui atrás, olha. Ó, tá vendo? Costurei aqui, ó. Aqui Chayanne fez aqui, fez uma, caminhou pra cá, fez a outra. Aí costurou aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha, as alcinhas costurou, ó. Pra ficar bem firmezinha, né? Pra ele colocar. Tomara que ele goste, né, gente? Olha. Tá vendo? E essa aqui é a de Chayanne. É o mesmo ponto. A diferença é que essa aqui tem esses pontinhos, assim. Eu acho, tipo, pontinho pipoquinha. Não sei como é que é esse ponto, não. Tá vendo? A agulha é pra costurar. A agulha é 2,5. Né? Que ela é... Eu não ainda trabalhei com essa agulha, não, gente. Minha filha tá trabalhando bastante com ela, olha. Trabalha pra amigurum, pra fazer os pontos baixos. Tá vendo? E a linha que é essa aqui. Essa linha tá 11 reais, gente, ó. 11 reais o conto de linha. Eu gostava dessa linha daqui, gente, ó. Mas não... Onde é que eu comprava, não tem. E as duas lojas não trabalham com ela. Né? Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje vai ser pequeno, somente pra mostrar a capa, né? A capinha pra celular, que minha filha fez pro tio dela, que ele encomendou, né? Tomara que ele goste, né? Que fica bom, né? Então, é isso aí. Fica todos com Deus. Deus abençoe, né? Curte o vídeo. Compartilha. Quem quiser fazer aí, pode fazer, né? A gente falar que fez pela capinha. É pontinho simples, gente. É ponto baixo, né? Pra mim é difícil. Deu trabalho pra fazer, gente. Porque... Pra acertar os pontinhos, né? Pra acertar o tamanho. Né? Fica meio difícil pra acertar o tamanho. O tamanho, né? Da capa. Ó, gente. Mesmo não importa, não. Aquela que eu tô fazendo comida no fogão a lenha, gente. Se aparecer algum cavãozinho aí, cês já sabem. Né? É difícil a pessoa tá no fogão a lenha pra não ficar com a mão suja, né, gente? Fazendo comida no fogão a lenha. Olha, fica fechadinho, gente. Ó, tá vendo? Fechadinho. Eu não me acerto com ponto baixo, gente. Não tem jeito. Eu não me acerto com ponto baixo. Né? Minha filha que faz. A dela tem essa beirinha aqui, ó. Porque como a dela tem esse pontinho aqui, Acho que é Três carreirinhas de ponto baixo, né? E a alça é de ponto alto, olha. E essa aqui, não. Como já tem o acabamento é o mesmo, né? Então, é isso aí. Fica todos com Deus. Beijo, gente. Aí vai entregar pra ele, né? Que já tá pronta, né? E Deus abençoe cada um. Fica todos com Deus. Deixa o meu joinha, gente. Esquerda o joinha, não. Na esquerda o joinha, gente. Deixa o joinha aí. Comenta sobre a capa que vocês... O que vocês achou, né? O que você achou da capa. Se vocês gostou, não. Né? Isso aí, gente. Fica todos com Deus. Beijo, gente. Fui. Tchau, tchau. 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 O que é isso?